Hoje a gente encerra mais um curso que foi uma parceria do CRAS, da gestão com o Pronatec. A gente estava à procura de curso para as nossas mulheres beneficiárias do Bolsa, do Renda Cidadã, ou que não tem renda nenhuma e está à procura de algum empreendedorismo. Então o Pronatec deu essa oportunidade para nós com esse curso de derivados do leite e de doces e conservas. Então a gente foi em busca das professoras, que foi a Laura Milana, a Laura é nutricionista, a Milana é psicóloga, e a Dona Wanda, que é conhecida no município, que faz de tudo, ela faz doce, ela faz queijo. Então ela foi o nosso ponto X de apoio, porque ela sabe de muitas coisas e ajudou a gente nessa confecção desses materiais. E hoje a gente está encerrando, depois de três, quase quatro meses de curso, hoje é o dia do encerramento. Elas tiveram as aulas práticas, tiveram as aulas teóricas e hoje a gente está pondo na mesa todos esses doces, essas coisas que elas fizeram durante esse curso, para mostrar o quanto elas são empreendedoras, o quanto elas são capazes de fazer as próprias coisas. Muitos dos doces que nós fizemos foi das próprias coisas do município, acerola, manga, que é a época. Então assim, com coisas do quintal elas podem fazer algo que pode dar uma renda para elas. Então assim, esse Pronatec, ele veio em boa hora e a gente espera que para ano que vem a gente consiga mais. E o objetivo foi o que você disse, de geração de renda para cada uma dessas mulheres que são beneficiárias de programas sociais. Sim, com isso a gente contou também com a ajuda da Juliana, que é superintendente da cultura, que ela veio falar um pouco também sobre isso. Do nosso superintendente de indústria e comércio, o Erasmo, que ele também veio falar sobre o empreendedorismo dela. A Neuci Pio de Alta Araguaia, que ela também é responsável por essa parte lá. Aí veio, deu uma grande palestra ensinando como que abre seu negócio, como ser um microempreendedor. Então assim, foi tudo junto, né? A gente contou também com a participação do Boticário durante o curso, que veio para fomentar, né? Para abrangir essa qualidade delas feminina, de mulher, que além de vender o doce, tem que vender a imagem bonita também, né? Ter cuidado com si próprio. Então assim, foi um curso que abrangiu muita coisa, desde o pessoal quanto ao profissional também. E a gente só tem a agradecer, né? As oportunidades do Pronatec, a gestão que nos apoiou e todas as alunas, né? Que vieram, fizeram a inscrição, compareceram, às vezes deixaram o filho em casa, deixaram a fazer de casa para estar aqui todo dia, para aprender e ser uma empreendedora do município. Esse curso foi muito bom, não só para mim, mas para todas nós. Nós adquirimos vários conhecimentos, vivência mesmo, experiências, foi muito interessante. E todas nós vamos sair daqui com outra mente, com outro modo de pensar e com vontade de vencer na vida, que o curso nos proporcionou isso. Um curso muito bem estruturado, com nutricionista, psicólogo, foi muito bom. A gente começou em agosto e finalizamos hoje. Nós fizemos 200 horas de aula, tanto teórica como prática. Nós fizemos a maior parte dos doces voltado para o que a gente tinha de recurso na nossa cidade, né? Então, nós temos várias mulheres que elas já são experientes, então a gente trocou várias experiências. Eu tenho uma parte mais teórica, então eu aprendi muito com elas, né? Então, foi muito grandioso, agregamos muito conhecimento, tanto de mim com elas e elas comigo, né? Nós tivemos também uma parceria muito grande e fiel com o Crass. Lorena deu um suporte muito grande. O Plonatec também fez a vez dele, mas a Lorena deu um suporte muito bacana. Ela com a Leisa também, tudo que a gente pedia, ela corria lá e conseguia para nós. E foi muito, 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 muito bom. Tenho a agradecer a todas elas.